Junto ao cruzeiro no atrio Oh, em tempo de guitarra, na igreja de Santo Estevão Daquele soberbo do ato Dessas noites bem passadas Não há princípios que descrevam Reunida a festagem Marques de Ninhão do Par No adolescente a igreja Marques de Ninhão do Par Faz o milagre sagrado, Santo Anteiro, um caminueiro. Esses fadistas prendas, Sabem cantar vasos, Que logo tenham o teu museu. Quem escreveu esta história, Foi Gabriel de Oliveira, Com emoção tão bonita. Dê-me no fado de Vitória, Que eu canto à minha maneira, Com emoção tão bonita. 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 Quem escreveu esta história, Foi Gabriel de Oliveira, Com emoção tão bonita. Que eu canto à minha maneira, Com emoção tão bonita. Com emoção tão bonita. Obrigado.